Não, moleque, como assim agora? Dá aquela parada do tamanho, só que dava pra cair no negócio mais certo Eu caí, primeira na certa, no tom, que deu certinho, entendeu? Eu detectei que você ia cair o tom, moleque Você começou a ficar na parada, ó, você começou a falar Nananananana, nananananana Nananananana, nananananana Nananananana, nananananana Sacou? É ou não é? Eu fiz uma poesia pra minha mãe, cara Pedindo perdão pra ela Mamãe Você Perdoa, meu redoneiro, o parecer deserdado Até o mais puro amor só fui apaixonado Mas se em si e em ti, eu serei do teu lado A obra-prima do filho convido por ser amado Te amando de trás pra frente Sem nem saber dizer Obrigado Nós somos jovens Tchau, tchau 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 Tchau